A terra vai cremer quando o rado passar Fazendo estender o seu ombro da dança Não vai sobrar a terra, só me pega Toda a roqueza toca, jogando toda a raça O meu Deus me encarei É só o que me tem, é só o que me guia Tu dá meu ferro ao seu e eu só me pega É só o que me tem, é só o que me guia Tu tá sujudo, Deus me encarei O corpo que sai com você é o que me guia Tu vai se dar errado, a bola passar 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 Fazendo estender o seu ombro da dança Não vai sobrar a terra, só me pega Toda a roqueza toca, jogando toda a raça O meu Deus me encarei É só o que me tem, é só o que me guia Tu vai se dar errado, a bola passar Eu te dar errado, a bola passar O meu Deus me encarei O meu Deus me encarei Tu vai se dar errado, a bola passar O meu Deus me encarei O meu Deus me encarei Vai ficar louco, vai ficar louco, vai ficar louco É só aqui que vem, é só aqui que guia Toda a luz vem ao céu, eu sou a terra É só aqui que vem, é só aqui que guia Pelo que passa o chão de sombra O peito de céu morre será do que venha O páscoa reba, a cor vai passar O fio que vem, tá só no meio de bebê Quarenta reais de prazo Aqui na rua, aqui na rua, aqui na rua Aqui na rua, aqui na rua, aqui na rua Valeu, 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 valeu A naval começa no Rio Mar, que escolinha A navalha, aqui na rua, aqui na rua Eu quero ver todo mundo comigo, hein?